Como fazer aposta online na Quina? Eu vou fazer pelo aplicativo oficial da Caixa Econômica disponível na Play Store. Loterias Caixa. Vou clicar em abrir. E aqui eu entrar. Normalmente já cai na Mega Sena, tá? É só a gente mudar para o lado e escolher Quina. Lembrando que temos que estar logado aqui com o nosso CPF e senha. Se não tiver cadastro é só fazer. Aqui de primeira temos as informações. Jogo da Quina. O valor prêmio estimado. Aqui hoje está 5 milhões. Porém dependendo da data que você assistir o vídeo vai estar um outro valor. Aqui temos o concurso, o sorteio, a data, o horário e as horas restantes que se encerram. O valor é igual da lotérica aqui embaixo. Então eu vou clicar em aposte. Agora vai abrir para a gente aqui como se fosse um volante. Aqui está com uma aposta mínima, 5 números. Se a gente quiser mudar aqui para mais números, olha só, o valor vai aumentar. Então eu vou fazer a aposta mínima de 2 reais. É só eu marcar os números que eu quero. Você vai marcar os números que você quer aí. Olha só, eu marquei aqui 5. E vou clicar agora em adicionar ao carrinho de apostas. Beleza. Sua aposta foi adicionada ao carrinho. Observação. Lembre-se que o valor mínimo do total de compras nesse aplicativo é de 30 reais. Então temos que atingir o valor mínimo para conseguir realizar o pagamento, tá gente? Então por enquanto no aplicativo conseguimos apenas com este valor mínimo aqui de 30. Se você for jogar apenas um jogo e morar próximo a uma lotérica, eu acho que convém mais você ir lá do que ter que atingir o valor mínimo aqui de 30 reais. Então eu vou voltar ao início. Vou apostar mais um jogo aqui. Vou fazer uma surpresinha. Vou clicar aqui neste presente. Olha só, apareceu aqui surpresinha. Eu posso adicionar aqui quantas que eu quiser. Vai aparecer com x, os números só aparecem após o pagamento. Então eu vou adicionar aqui ao carrinho de apostas. Beleza, adicionar. Aposta adicionada ao carrinho. Voltar. Vamos aqui na quina de novo. Vamos supor que você marcou 3 números. E está em dúvida de quais outros números para completar. A sua aposta. É só clicar em completar com números aleatórios. Olha só, que vai marcar para você aleatoriamente. Aí é só você adicionar ao carrinho de apostas. Beleza. Voltar ao início. Aqui o valor atual do carrinho. Está mostrando aqui embaixo. Eu vou tentar chegar a 30 reais tudo aqui na quina mesmo. Então eu vou clicar agora em teimosinha. E vou escolher quantos concursos eu quero. Por exemplo, eu quero repetir 12 concursos. Vou clicar em ok. O valor da aposta vai ser 24 reais. Igual está aqui. Então eu posso ou marcar os números. Ou surpresinha aqui. Então eu vou marcar aqui os 5 números. Beleza. Para ser como 12 concursos aqui de teimosinha. Então eu vou escolher aqui. Beleza. E vou clicar em adicionar ao carrinho de apostas. Voltar ao início. Aqui o meu carrinho já atingiu 30 reais. No caso até 32. Vou clicar aqui. E beleza. Olha como aparece aqui. O primeiro aqui eu fiz uma... Só arrastar com o dedo aqui na sua aposta. Você apostou 5 números para 12 sorteios. Então é uma teimosinha. O segundo aqui foi uma aposta comum de 5 números. Aqui temos uma surpresinha. Que beleza. Aqui temos também uma outra surpresinha. E aqui uma aposta de 5 números. Belezinha. Aí você, para concluir. Vai clicar em avançar para a forma de pagamento. Aparece o valor do seu jogo aqui. Você confere. Clique em confirmar. Vai adicionar os dados do seu cartão. E aqui embaixo com uma observação. Que você vai colocar o ano de validade. Vai colocar com os 4 dígitos. Se você colocar apenas 2 dígitos aqui. Igual aparece no seu cartão. Pelo menos a maioria dos cartões. Vai dar erro ao finalizar. Então você tem que colocar os 4 números. Após preencher tudo. Clique em apostar e autorizar cobrança. Pedido realizado com sucesso. Vou ir para as compras. Vai aparecer em processamento. É só você aguardar o momento. Beleza. Foi atualizado aí como finalizada. Então você clicando aqui em cima. Vai aparecer seus jogos. Veja aí os números que eu marquei. Quando é teimosinha. Aparece escrito teimosinha. Vou voltar. Voltar. Voltar ao início. Vou clicar nesses 3 tracinhos aqui na parte de cima. Minhas apostas. E aqui vão aparecer seus jogos. Você pode clicar em cima para conferir. Aqui no caso temos o status. Concurso ainda não apurado. Que eu acabei de fazer. Quando for o sorteio. Vai aparecer a aba aí com os números sorteados. E vai ter uma comparação com os seus números. Caso você acerte algum número. Olha só. Uma demonstração aqui no meu jogo da Mega da Virada. Eu acertei aqui o número 12. E aqui em cima ficou branco. Tá vendo? Então os números ficam marcados. E é isso aí. Espero que tenham entendido. Um abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri